O Ninho e também a Laninha são fenômenos climáticos recorrentes e que afetam o clima do mundo inteiro. A gente preparou uma reportagem para você entender como eles funcionam e também para ficar mais a par do que está acontecendo e como é possível a gente colaborar de alguma forma. Os fenômenos naturais estão ligados às mudanças de temperatura no Oceano Pacífico, no nível do Equador e às mudanças na atmosfera. O nome El Ninho é utilizado desde o século XIX pelos pescadores peruanos para descrever uma corrente oceânica que aquece as águas superficiais perto da costa da América do Sul. O contrário é a Laninha, que resfria a superfície do oceano na mesma região. Os dois fenômenos podem durar de nove a doze meses e acontecem de forma irregular. A cada dois a sete anos, com períodos em que podem desaparecer. Eles influenciam os ciclos de chuva tropical e a circulação atmosférica. Durante um episódio do El Ninho, há menos chuva do que o normal no leste da Austrália, na Indonésia, nas Filipinas, na Índia, sul da África ou norte do Brasil. E maior precipitação no oeste da América do Sul, leste da África ou sul dos Estados Unidos. A Laninha causa efeitos opostos de chuvas. Um pouco complicado, né? Mas calma, é só pensar que o El Ninho aumenta as temperaturas e a Laninha reduz. Ainda não há provas de que a mudança climática tem impacto na frequência dos dois fenômenos. Mas especialistas consideram provável que piore os efeitos do El Ninho. E é pouco provável que o efeito de resfriamento de Laninha seja suficiente para conter o aumento das temperaturas provocado pelos gases do efeito estufa. Ainda não há provável que o efeito de resfriamento de Laninha seja suficiente para conter o aumento das temperaturas provocado pelos gases do efeito estufa.